Na hora da compra de um celular, muitas coisas nos deixam em dúvida, né? E uma delas é a qualidade da imagem, como é que vai ficar, vai tirar uma boa foto, vai fazer um bom vídeo, vou conseguir gravar de noite, vou conseguir gravar de dia. É sobre isso que eu quero falar neste vídeo com você, sobre o comparativo do Poco M4 Pro 5G versus o Galaxy M22. Então, bora lá! Uma informação importante pra você que é novo no canal, eu sempre informo isso, que todas as imagens, todos os vídeos que eu trago aqui, são baseados somente na minha opinião, analisei as imagens, analisei o vídeo e trago nesse vídeo a opinião pra você. Mas agora, sem enrolação, vamos começar, e já quero aqui começar falando das características das câmeras destes celulares, né? Porque temos uma diferença aqui também, porque o Poco M4 Pro 5G tem apenas duas lentes de câmera na parte traseira, sendo a sua principal de 50 megapixels e sua câmera grande-angular de 8 megapixels. Já que o Galaxy M22, ele tem quatro lentes de câmeras, sendo a sua principal de 48 megapixels, grande-angular de 8 megapixels, macro e sensor de profundidade de 2 megapixels. Já a câmera frontal dos aparelhos também temos uma diferença aqui, sendo o Galaxy M22 uma câmera de 13 megapixels na frontal e o Poco M4 Pro 5G uma câmera de 16 megapixels. Muito bem, tudo já dito, vamos realmente começar os testes de câmeras num ambiente de dia, na câmera traseira principal. Eu particularmente gostei mais da imagem do Poco M4 Pro 5G, eu estou achando a imagem do Galaxy M22, pelo menos nessa que foi tirada aqui, um tanto escura, o céu está bem estourado, comparado ao Poco M4 Pro 5G, o meu rosto, o meu corpo, ele está com uma sombra um tanto intensa, enquanto o Poco M4 Pro 5G traz um equilíbrio de luminosidade mais interessante. Já na câmera grande-angular, eu já vejo uma diferença, tendo o Galaxy M22 uma qualidade de imagem melhor. Perceba que o equilíbrio de cor está bem melhor que o Poco M4 Pro 5G, o céu não está tão estourado, enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G, eu perco detalhes, um céu estourado também, fora da naturalidade, pouco detalhe das imagens do fundo comparado ao Galaxy M22, então o Galaxy M22 aqui na câmera grande-angular, esse é o superior. Já no modo desfoque, que é aquele que deixa você ou um objeto em foco, e o resto do ambiente desfocado, temos uma diferença nas imagens aí também. O Galaxy M22, na minha opinião, também está se saindo na frente, melhor contraste, equilíbrio de cores, embora eu ache que o meu corpo está um tanto escuro, só que comparado ao Poco M4 Pro 5G, que traz mais brilho à imagem, ela também traz um aspecto de menor naturalidade. Se fosse basear no desfoque em si, ambos trazem um desfoque bom. Os celulares conseguem reconhecer o que vem a ser o meu corpo, o que vem a ser ao redor dele, mas no conjunto da imagem, eu achei o Galaxy M22 melhor. Como nós não temos aqui a câmera macro presente no Poco M4 Pro 5G, eu não irei trazer aqui um comparativo, já que não é possível, né? Se você quiser mais detalhes sobre como é que fica a câmera macro no Galaxy M22, eu já fiz um vídeo exclusivo mostrando a qualidade de imagem, e minha análise completa só sobre ele, e você pode dar uma olhada aí no canal e ver esse vídeo. Agora eu quero falar de um ponto muito importante, que é a questão de você se inscrever no canal e fazer parte da família Compra Aprovada, deixando o sininho de notificação ativado. É isso mesmo, vai, se inscreve aí no canal pra você sempre ficar por dentro de um conteúdo interessante sobre tecnologia, com aquela opinião sincera pra ajudar você a fazer uma compra inteligente. E agora vamos ver como é que fica as imagens na câmera de selfie. Agora está aparecendo a imagem pra você, e olha, aqui sim eu vejo uma diferença gigantesca entre os dois celulares. A câmera do Galaxy M22 está bem superior ao do Redmi 10, nós temos mais brilho, melhor contraste, melhor nitidez e detalhe na imagem, comparado ao Poco M4 Pro, que está trazendo uma imagem escura, com muita sombra em meu rosto, não diria necessariamente com pouca naturalidade, mas menor precisão em detalhes comparado ao Galaxy M22. Agora um outro ponto interessante também pra falar aqui sobre o Galaxy M22, nós temos uma funcionalidade que não temos presente no Poco M4 Pro, que é a possibilidade de quando você está tirando foto na câmera de selfie, de colocar uma configuração pra a câmera ficar um pouco maior, como se fosse uma câmera grande-angular. Infelizmente, aqui no Poco M4 Pro 5G, isso é limitado numa funcionalidade só. Já a câmera no modo retrato não seria muito diferente, né, já que está utilizando o mesmo tipo de câmera de selfie, a qualidade do Galaxy M22 está superior. Em relação ao desfoque em si, eu acho a mesma coisa da câmera traseira principal, um bom nível de desfoque, consegue reconhecer bem o que vem a ser o meu corpo, o que vem a ser o ambiente ao redor, mais a qualidade da imagem do Galaxy M22 superior. Agora vamos começar a ver as câmeras à noite, como é que fica, começando na câmera traseira principal. Aqui o Poco M4 Pro 5G, ele traz uma imagem interessante com relação à luminosidade. Eu acho que a imagem está mais luminosa comparada ao Galaxy M22, porém com menor nível de detalhe. O Galaxy M22 traz uma imagem com melhor contraste, melhor nível de detalhe também, só que os dois trazem uma imagem interessante. Só que como é um comparativo, o Galaxy M22, na minha opinião, está se saindo melhor. Na câmera grande-angular, a minha opinião se mantém, o Galaxy M22 também está trazendo uma imagem com maior detalhe, embora o Poco M4 Pro 5G traga maior luminosidade. Agora vamos ver as imagens com o modo noturno ativado, que é uma funcionalidade que temos presente em ambos os aparelhos, que ela ajuda quando você está em um ambiente com baixa luz, em um ambiente escuro, o celular processa aquela imagem para tentar trazer maior brilho, com isso enxergar melhor o que está ali no ambiente. Só que isso nem sempre significa que vai ser tão eficaz. Porque se a gente dá uma olhada nas imagens, o Poco M4 Pro 5G sim, tivemos uma melhora significativa com relação ao brilho, à luminosidade. Só que a imagem perdeu mais ainda a naturalidade, porém eu consigo enxergar muito mais o que está presente no ambiente. O Galaxy M22, a mesma coisa ocorre, só que se você perceber no comparativo da imagem, ela não está tão estourada no brilho comparada ao Poco M4 Pro. E é por conta disso que eu classifico o Galaxy M22 como superior na qualidade de imagem com o modo noturno ativado também. Agora um outro ponto também interessante para se falar, que aqui no celular da Samsung, nosso Galaxy M22, é possível você também tirar foto com o modo noturno ativado na câmera grande-angular. Já que no Poco M4 Pro 5G, é só possível realmente na câmera traseira principal, então eu não vou poder trazer esse comparativo de imagem aqui também. Agora vamos ver as selfies à noite. E aqui sim, eu tive uma grande surpresa, e uma surpresa favorável ao Poco M4 Pro 5G. Porque eu achei aqui a imagem melhor, nós temos aqui melhor luminosidade, melhor nível de detalhe também, o meu rosto vai estar mais limpo por conta do embelezamento, fazendo com que o Poco M4 Pro 5G se saia na frente. Agora vamos ver os vídeos. E aí, será que conseguimos fazer bons vídeos com estes celulares? Quem vai se sair melhor de dia e à noite? Vamos lá. Começando pela câmera traseira principal. Aqui para mim o Galaxy M22 se saiu melhor. A qualidade do vídeo ficou com contraste superior, comparado ao celular da Poco, que traz um vídeo um tanto mais frio, em relação à imagem. Um outro ponto também que você tem que perceber, e temos uma diferença aqui, é a questão da tremulação dos vídeos, né? Porque o Poco M4 Pro 5G está um vídeo bem mais trêmulo, comparado ao Galaxy M22. O motivo disso são dois. O primeiro, que o Poco M4 Pro 5G consegue gravar a 60 fps em Full HD. E isso faz com que o vídeo fique mais fluido, consequentemente, seja mais perceptível essa tremulação. Só que um outro ponto que faz isso acontecer, é que ele não tem estabilização de vídeo. Coisa que ocorre aqui no Galaxy M22. Que embora seja limitado a gravar a 30 fps, por ter estabilização de vídeo, ele fica ainda mais fluido. É um benefício 60 fps? É. Mas é mais interessante quando você está com o celular realmente parado. Se estiver movimentando, ele vai ficar mais trêmulo. E por conta de todo esse conjunto, o Galaxy M22 se saiu na frente. Mas a questão maior é a qualidade da imagem. Na câmera grande-angular, minha opinião se mantém. O Galaxy M22 traz um vídeo melhor, com uma qualidade de imagem superior, melhor luminosidade também. E a possibilidade de estabilização de vídeo, né? Coisa que não é possível no Poco M4 Pro. Um outro ponto também pra falar a respeito, é que o Poco M4 Pro na câmera grande-angular, ele grava a 30 fps, o limite dele. Agora vamos ver as imagens à noite, como é que fica. Na minha opinião, aqui tivemos uma diferença. O Poco M4 Pro 5G, ele traz um vídeo com maior luminosidade. Embora vai ter esse problema, assim, na questão da tremulação, se você está interessado em luminosidade, o Poco M4 Pro 5G, ele é superior. Só que quando chega na área da luz, eu percebo que o Galaxy M22 traz uma imagem com maior detalhe do que o Poco M4 Pro 5G. É claro que nenhum dos dois está trazendo realmente um bom vídeo, né? Pouca luminosidade não vai ser o forte pra melhorar nenhum dos dois celulares, então até recomendo sempre gravar vídeos em ambientes que tenham luz. Na câmera grande-angular, a minha opinião se mantém. Em questão de luminosidade, o Poco M4 Pro 5G está sendo superior. Mas eu percebo que quando eu estou me movimentando, dependendo da intensidade em que eu me movimente, o Poco M4 Pro fica um vídeo mais borrado comparado ao Galaxy M22, que por ter essa estabilização de vídeo, mesmo que esse movimento que eu esteja fazendo seja igual, em relação à intensidade, não fica tão perceptivo esse borrado como no Poco M4 Pro 5G. Agora vamos ver os vídeos na câmera de selfie, começando num ambiente de dia. O Galaxy M22 traz maiores detalhes do meu rosto, uma qualidade superior de imagem também, embora não tenhamos tanta diferença assim, pois eu gostaria mais dos dois celulares. Esse pouco de detalhe a mais faz o Galaxy M22 seu vencedor, na minha opinião. Já à noite, eu achei também a imagem dos dois muito parecida, só que o Galaxy M22 está trazendo um vídeo mais limpo comparado ao Poco M4 Pro 5G. Se não fosse a questão desse limpo, que parece que no Poco M4 Pro 5G o vídeo fica um tanto mais borrado, eu diria que seria a mesma coisa. Mas detalhe é detalhe e temos que ter um vencedor. Galaxy M22, esse é o superior. Agora eu quero saber o seguinte de você. Você viu aqui os testes de câmera, você viu aqui a qualidade da imagem em vídeo e em fotos. Qual dos dois você achou mais interessante? Qual dos dois agora realmente te agradou? Concorda com a minha opinião? Você achou um pouco diferente alguma coisa do que eu falei? Comenta aí pra mim que eu quero saber a sua própria análise. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.